Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela, seja bem-vinda ao meu canal. E hoje eu trago o vlog do dia 2 do evento do Arquitetos de Sucesso. Semana passada eu liberi o vlog do dia 1, então se você não assistiu, dá um pause e vai lá assistir, que tá super bacana. Foi um evento que aconteceu em Brasília, para os alunos do Arquitetos de Sucesso, que é um curso online. Teve o evento presencial e o evento foi sensacional. Eu esqueci de mencionar no primeiro vídeo, não era permitido filmar absolutamente nada durante o evento, nenhuma palestra, nada, nenhum momento. Então, tudo que foi filmado, foi filmado nos intervalos. É isso aí, galera. Vem conferir o vídeo. Vamos lá? Bom dia, pessoal. Hoje eu não gravei a chegada que a gente fez de Uber. Já tá bem montado, agora é 8h40. Tava marcado pra começar 8h30, mas eu acho que o 8h30 é pra chegar, até o pessoal que não consegue acordar e... Olha o pessoal. Eu não sei se eu comentei, mas esse evento tá fechado, só que eu tava dando o Arquitetos de Sucesso. Então, não adianta querer viver bem com o Arquiteto e comprar o curso. Tem que comprar o curso. Tem que comprar o curso, é, que é muito bom. E é isso. Hoje é alta, que eu vou fazer. Ah, vamos no banheiro pegar um pilhete. A expectativa de amanhã? Vai ser melhor. Eu tenho medo de ficar roxa e estamos chorando. Eu tenho medo de ficar roxa e estamos chorando. Nós acabamos de almoçar, eu estou aqui com a famosa Amanda Marques. Olá, tudo bem? Super de sucesso. Eu sou a Amanda Marques. O Michael, que também tem canal. Não, mas você tem canal. Galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Michael Del Piero. Mas é uma grande pessoa. É, Del Piero, procurem. É, literalmente grande. 1,90. 1,90 de grande. E a gente acabou de almoçar. Estamos indo lentamente, vagamente, porque a gente acabou de almoçar para o evento. Uma preguiça ainda nos consultores. E de manhã foi maravilhoso. Teve... Olha, cara, assim, o que que teve? Teve o João. Teve o João. E o... Eu ia falar Roberto Carlos, mas não é. Rodrigo Cardoso. Rodrigo Cardoso, viu? Já até errei o nome dele. João Fernandes e o Rodrigo Cardoso. Muito bacana. Mas é isso. Estamos andando por Brasília. Pelos pilotis, mais ou menos. Mas é isso aí. Até mais. Não, a gente vai gravar o segundo dia final. Destruidor. Totalmente. É, fui no banheiro limpar o rosto, porque tava feio, tava tudo manchado. Agora tá tudo bonitinho, entendeu? É o que na guarda tava com os olhos desse tamanho. Peteca vermelha. Tá horrível. Eu acho que ainda tô... Não, não. Não, não. Ai, que bom. É, muito bom. O dia de hoje a gente teve João Fernandes de novo. Sensacional. A gente teve Rodrigo Cardoso. A gente teve Fagner. A gente teve... Well... Weather. 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 E Bruno Capanema e Danny Magiro. E foi... Rolo compressor. Ah, agora a gente já sabe. Agora a gente também tem voceirinha. Antes que seja... Até que seja feito. Sim. Não é que não tá caralhado. E... Como diria o Walt Disney, eu gosto do Impossível, porque lá a concorrência é menor. Vamos de bão. Vamos. É isso. Eu vou parar aqui. Eu acho que o pessoal vai sair, mas eu não tô mais sentada em filmar. Eu tô tudo de dor de cabeça. Já chorei mais do que eu bebi água. Nossa. Medo de ficar roxa. Estão chorando. Então eu provavelmente estou desidratada. E eu não tô legal, assim. É, eu tenho que ter nós de beber água. E... Não sei. Vamos sair. A conversa tá ficando meio séria aqui. O pessoal tá conversando demais. Eu quero... Não sei o que vai fazer. Mas eu acho que por hoje é isso. Vamos aliviar a cabeça, não? Foi maravilhoso. Assim, encontrei pessoas que eu não tinha falado ontem. Foi maravilhoso, apesar de eu ficar com dor no coração de não estar junto das pessoas que eu tava vendo ontem. É meio ruim. Mas é meio ruim. Mas é meio ruim. Mas é isso. Tem que tacar a cara. Tá em parafuso. Perder o medo. A mente. E... Bora lá. Já que ele chegou aqui... Esse é o Léo. E aí, galera. Se vocês quiserem fazer coisas no meio digital, ele é o cara. Olá. Tudo bem? Eu sou o Léo Maciel. Tem um brote, mas ele perdeu o brote. Se precisarem de ajuda é só falar comigo, viu? Quer falar sobre você? Eu sou um arquiteto que penei muito no mercado digital e no mercado de venda de produtos. E hoje eu quero ajudar outros arquitetos a fazer seus escritórios dar mais resultado através da internet. Você é do Arc S1. Você é do Arc S1. Eu sou do Arc S1. O importante é você querer levar seu escritório a um outro nível. E é assim que a gente vai começando. Ou tá no meio. Não sei se assim. Tchau, galera. Eu falei que não ia sair. Que resultado? Eu saí. 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 Eu tô aqui ao lado de Achei. Eu estou aqui ao lado de Achei. Quem não conhece ela, ela vai me procurar. Tá me perguntando a não. É isso? Não. Não, não. Eu acho que uma das coisas mais legais do que eu vou aproximar. Eu tô com a pele horrível. Eu tô com a pele desmontada. Eu acho que meu olho tá cheio de olheira. Por quê? Porque eu falei com o João Pedro. Chorei em filme. Eu tenho medo de ficar roxa e estando chorar. Acontece. Não espere de vencer por lá. A gente tá abagada. Eu tenho que ter a viola. Rádio óbvio que a gente nasceu. Não. Coloca na óbvia. Porque a pedreira vai passar dentro. Não, mas o mais legal eu acho que é o Network. Que a gente acaba criando. Vem pra casa. Vem pra casa. Mostra os equipamentos de ensino. Vamo lá. Não, é essa mesa. Que ela vem. Ó, 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 ó. Até lá. Aí, temos a mesa que começa aqui e vai. E a terceira. Até lá. E tem mais. Aquele povo ali também é. E tem mais uma mesa ali Oi Diga Ninguém quer sair aqui Ninguém quer beber Ninguém quer jogar com uma esposa Ninguém quer nada Mas é muito legal Montando várias dicas Um dia ainda a coisa vai melhorar E pera ai que a Gabi Também tem canal Ah Gabi Oi Eu ainda não sigo o canal Mas eu vou começar o vídeo Eu sou a Gabriela Perdomo Da Bibi Domo Eu to começando aqui Segunda-feira é quase matemática A pessoa falou E ela errou o prazo E esse é muito Eu to começando Eu espero que a qualidade Eu vou poder sentar Mas é assim Assim Chegamos no final do segundo dia Obrigada no fim do horário de verão Veremos mais moda Dormindo Obrigada Hoje acaba horário de verão Veremos mais moda E é isso Beijo E é isso E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo do segundo dia do evento Se você gostou Dê um curtir Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos E deixe seu comentário Bom, eu espero que vocês tenham gostado Semana que vem tem um vídeo 3 E é isso A gente se vê semana que vem Tchau